E aí galera que fala Marinal, está aqui providenciando mais conteúdo de CV10 Eu estou no clã Família Clash, então eu queria agradecer eles aí Um player desse clã me chamou pra gravar esse ataque, foi um ataque que eu gostei bastante Eu não vejo com tanta frequência CV10 fechando CV10 Na verdade esse aqui é um CV10.5, mas tem todas as defesas CV10 full Então dá pra se dizer que é praticamente um CV10 Mas o Pada tem o máximo, tem apenas o Guardião Então é uma base extremamente difícil pra um CV10 fechar isso aqui E também é bem raro eu ver ataques nesse estilo Geralmente quando o pessoal fecha ou são layouts de push Ou é um CV10 um pouco mais fraco Então essa base seria um layout meio híbrido Uma mistura de anti-PT com um layout que talvez tenta se defender de duas estrelas Na verdade é um layout extremamente antigo Eu lembro bem das antigas, lá na época de 2015 O pessoal fazia um layout anti-PT de CV10 que era conhecido como Dragon Flower Um layout muito conhecido E o que aconteceu foi que mais ou menos naquela época Acho que em outubro de 2015 Eles lançaram 25 muros novos pra CV10 Aí eles fizeram uma modificação no Dragon Flower Seria uma espécie do Dragon Flower atualizado Então esse layout basicamente era essa configuração Com morteiros nas pontas E uma configuração de quadrados grandes assim Uma parte central com quadrados gigantescos E um monte de retângulos aqui Nessa parte externa Então esse layout já data de cerca de 2015 Então é um layout extremamente antigo Então seria apenas uma curiosidade pro pessoal Essa base era extremamente complicada de fechar na época A gente não tinha Bowler Não tinha Lava Level 4 Era uma situação um pouco Situações um pouco diferentes Então essa base particularmente Tem uma configuração castelo protegido Então obviamente você precisa fazer Entrada Esse castelo foi feito scout Então tinha um monte de servos e dois balões Se eu não me engano Alguma coisa assim Acho que Não lembro Acho que tinha 10, 15 servos e um ou dois balões Então o castelo que você precisa matar O castelo que atrapalha bastante Obviamente você vai fazer um ataque aéreo E pode ser alguma Se você vai de Hogg na base desse tipo O Hogg está muito fraco nesse nível Existem algumas possibilidades Ao meu ver Essa base tem uma falha grotesca Essa base tem um posicionamento da rainha Extremamente equivocado Deslocado pra essa posição O castelo também está deslocado pra essa posição Vamos supor que Tivesse a mesma configuração Se o castelo nessa posição O castelo é inverso com o centro de vila Seria muito mais difícil de fechar dessa forma Da forma que ele fechou Ele fez um Gol Alun nessa base Mas aqui temos uma configuração de rainha Relativamente exposta Castelo Na mesma posição da rainha Junto com uma defesa aérea Então quando tem esse tipo de configuração Na grande maioria das vezes Gol Alun é a melhor opção Até porque essa rainha está separada do rei O rei não tem nenhum tipo de proteção Então basicamente É o ataque mais consistente Você leva muitos alvos e balões Você basicamente faz uma entrada apenas com o Golem Você investe muito no drop E como nós todos sabemos O balão é o drop mais forte do jogo atualmente Então quanto mais balões você levar melhor Então eu vou até mostrar um outro ataque Nessa base que deu feio Eu vou até mostrar O que foi que aconteceu Infelizmente Acho que eles usaram uns 3 ataques nessa base Até fechar Eles tiveram uma certa dificuldade Esse aqui foi um ataque que deu feio Eu sempre gosto de assistir os outros ataques Na base antes Porque é meio raro Vim um cara assim e já fechar De primeira Geralmente as pessoas fazem algumas tentativas Aqui a ideia dele até foi boa Ele tentou até chegar até essa inferno Só que aqui é uma situação meio estranha Primeiro que você está lidando com o Bauler level 2 O Bauler level 2 é meio estranho Você entrar de frente com uma inferno A inferno frita ele com muita rapidez Eu poderia talvez fazer essa entrada Jogando um gelo nessa posição Ou pegar o Bauler Full no castelo Se você vai entrar para tentar pegar uma inferno Eu prefiro você pegar o Bauler Full no castelo O Bauler level 2 ele desaparece completamente Não é tão aconselhável Você faz o teu lava level 3 E leva o Bauler 2 no castelo Então você está levando Jogou o pulo para tentar agir Para tentar pegar até inferno Só que aqui tem uma quantidade boa de dano nessa região O golem já desapareceu Tá vendo? E aqui tivemos um certo problema Que o castelo demorou demais para sair Perceba o castelo sair agora Nessa posição as tropas já estão no meio Se o castelo estivesse um pouco mais deslocado Para essa posição Essa entrada dele quase certo Que daria Que Daria PT nessa base Talvez Nem tanto Talvez ele pegasse Bauler Full Mas como o castelo demorou demais para sair Atrapalhou demais essa entrada dele O castelo está um pouco mais deslocado Para essa direção Então uma entrada por aqui Não é muito efetiva Entendeu? Então foram alguns problemas Que ele teve Tá vendo? Ele vai tentar levar essa posição Só que infelizmente Ele não conseguiu levar a inferno O fato dele não conseguir levar a inferno Acabou com o ataque dele Agora ele tem 2 lavas 3 lavas de 17 balões E essas magias Mais com 2 infernos de pé Nem o melhor drop do mundo Vai fazer ele conseguir levar essa base Foi uma coisa que acabou acontecendo Daí eles Talvez observaram esse ataque Decidiram Fazer um ataque mais simples Uma entrada mais seca Que foi o ataque que deu PT Tá? Perceba Então alguns podem dizer Essa base está mais fácil Só que tinha 3 x bestas solo Tudo bem Só que você não vai sair dando PT Em CV10 full Se o cara não vacilar no layout Se o cara fizer um layout muito bom Uma configuração muito boa Você só vai fechar com o CV11 Até os caras do CWL Optam por descer CV11 Em base desse tipo Tá? Eles nem arriscam fechar CV10 com CV10 Porque a chance dá feia gigantesca Tá? Então mesmo tendo uma configuração Que não é tão boa Você fechar É extremamente difícil Então eu vou fazer uma entrada por aqui Aqui ele está utilizando o servo Eu particularmente Usaria um bowler Se você solta um bowler nessa posição Ele hit Isso aqui já leva o morteiro Você já leva duas construções Você tem um certo bônus aqui Entenderam? Então talvez Ele deveria ter usado um bowler O bowler iria hit A levar o morteiro Já vinha pra cá E já levava essa construção Perceba que o canhão está longe Então ele levava Essas 3 construções Ele ia dar uma certa agilizada Então eu acho que o servo Não foi tão efetivo O bowler seria um pouco melhor E agora ele vai Aqui percebeu que ele não pode soltar a rainha Antes ele está esperando Aqui para os servos limpar um pouco Aqui esse baby dragon Ele soltou Aqui o bowler não funciona Porque o acampamento tem pouca vida Se ele soltar um bowler Ele não consegue levar o morteiro Então aqui um servo Era um pouco melhor Mas aqui Esse baby dragon é desnecessário Ele poderia ter Afunilado com um servo Perceba Um servo aqui Um servo no quartel Mais ou menos nessa direção Ele levava com facilidade Então esse baby dragon Foi desperdiçado Não era necessário Soltou o golem Soltou um mago Ele só para dar uma agilizada Uma rainha Vai quebrar o muro Esperou o tempo certo do morteiro E quebrou Até achei interessante Porque ele não jogou Fúria nessa posição Acabou não sendo necessário Porque o casal dele É level 40 Então jogou um fit Esse veneno Tem um monte de servo O baby dragon até atrapalhou Porque trouxe os servos Para o lado dela Tá vendo E ó Agora ele vai finalizar Esse monte de servo Perceba E a rainha ficou Para o lado do muro Acabou atrapalhando um pouco Só que foi um veneno Muito bem jogado Porque pegou a rainha E ao mesmo tempo Pegou o castelo E perceba que esse castelo É muito mais fácil de matar Porque ele saiu na parte externa Da base Agora quando ele vai lidar Mais aqui Com as defesas da parte central O castelo já está morto Então você tem que prestar atenção Em situações desse tipo Agora ele vai usar o poder Pegou a rainha Pegou a defesa área E vai até pegar uma tesla Ele já está dropando Foi uma das outras ideias Que eu tive respeito Dessa base Porque essa base Particularmente A rainha é muito exposta Mas geralmente O pessoal faz a configuração Com a rainha Um pouco mais centralizada Vamos supor que a rainha Tivesse que ir na posição Do sendi vila Ele não conseguiria E pode ser alguma Fazer uma entrada muito seca Com o golem E pegar a rainha Porque ela está extremamente protegida Nessa situação Você pode talvez Fazer uma entrada Para pegar apenas o castelo Você poderia fazer uma entrada Por aqui Entendeu Nessa posição Com o golem Você pega a defesa aérea Castelo E inferno Depois você drop E finaliza a rainha Com o fetiche de esqueleto Quando você vai fazer Um certo tipo de entrada O simples fato De você ter um fetiche de esqueleto Full Você não precisa mais Tanto se preocupar Com a rainha Então o seu objetivo Numa entrada Já não é mais pegar a rainha O seu objetivo Numa entrada É matar o castelo Se o castelo tem um lava Você não precisa de entrada Então o seu objetivo É sempre matar o castelo Em qualquer entrada Se você levar a rainha É um bônus Se você não levar Você pega ela com o fetiche de esqueleto É simples Entendeu? Algumas pessoas pensam Eu tenho que fazer a entrada Eu tenho que pegar a rainha Eu preciso pegar a rainha E já era Só que o fato De essa nova modificação No game Pegar a rainha na entrada Já não é mais o essencial O essencial é pegar o castelo E algumas defesas Particularmente nessa base Ele poderia talvez Tentar fazer uma entrada por aqui Pegar essas defesas É inferno Matando o castelo Nessa posição Mas como essa rainha Está extremamente exposta Um golo a lume Por aqui Acaba funcionando Eu as vezes Acabo até discorrendo Mais do que o necessário A respeito dos ataques Mas porque eu gosto De dar mais algumas ideias Eu percebo que aqui Ele dropou bastante balões Por que? Aqui tem 5 balões Porque eles vão vir Para a torre do mago Que cai com 3 E vão vir para a x-besta Que cai com 4 Uma excelente noção De drop aqui Ele dropar bastante balões Nessa posição E está entrando De costas Para os dispersores Percebam Ele vai levar X-besta com extrema Rapidez Os balões vão Cravar na x-besta E gera Aqui ele se equivocou Percebam O que ele fez aqui Aqui tem sobreposição Da aérea Você está vendo Que essa defesa aérea Já está irritando Esse lava daqui Quando tem essa configuração Você tem que fazer Um drop rápido Então ele deveria ter Dropado tudo aqui E já continuado Drop por aqui Essa defesa aérea Está distraída Ele tem que aproveitar O momento que essa defesa aérea Está distraída E jogar balões aqui em cima Entendeu? Esse lava aqui Ele está apanhando de graça Para essa defesa aérea Ele já poderia ter soltado O próximo lava E feito um drop Por essa direção O fato de ele ter feito isso Ficou meio puxado no final Entendeu? Então você tem que tomar cuidado Quando tem sobreposição da aérea Ele está fazendo drop cadenciado Está vendo? Ele está esperando os balões Chegarem mais para cá Mas pelo fato Dessa defesa aérea Estar irritando essa posição Ele não pode fazer isso aí Os lavas apanham demais Nessa posição Então apanham de graça Está vendo? É que ele deu um certo azar Porque esse lava Acabou Pegando duas bombas pretas Aqui nessa posição Talvez um scout melhor Efetuado nessa base Eu não prestei muita atenção No scout que foi feito O melhor scout nessa base Iria ter pego duas bombas pretas Fora da base Ele poderia desarmar com balão Então Já fica mais Uma outra ideia Você tem que tomar cuidado Nos scouts É bom vocês soltarem mão de balão em volta Porque geralmente o pessoal Que faz configuração Bota a bomba preta Para pegar o pessoal Que faz cunhão Então foram algumas coisas Que poderiam ser melhoradas O lava já chegou morto Naquela posição Ele está dropando Está finalizando essa posição Aqui uma fúria Uma fúria e um outro gelo Aqui nessa posição A nível de CV10 É importante você Meio que garantir Jogando fúria em cima Da inferno Porque o balão level 6 Não tem uma quantidade De dano muito alta Está vendo? Ficou uma situação Meio puxada Mas ele vai conseguir finalizar E fechou a base A XB está solo Acabou ajudando bastante Então está aí Um PT em CV10 Acabei discorrendo Bastante a respeito dele Dei bastante informações Bastante ideias Para vocês Como é que você pode fechar Configurações desse tipo Então Vou passar esse ataque no final Só espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E abraço aí galera Desse vídeo Desse vídeo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.